Se esse vídeo chegar até 2 mil likes, a gente volta à noite no primeiro cemitério que o canal gravou. Oi gente, tudo jóia? Oi galera, tudo bem? Gente, estamos aqui na cidade de Chaporã, São Paulo, na CLD cemitério. Vamos apresentar para vocês o cemitério de Chaporã. Lembrando que hoje a gente gravou o dia todo e agora está no início da noite o pôr do sol. Então é o último cemitério do dia. Que nós filmamos. São exatamente, olha... Que vocês acompanhem o vídeo, dê o like, compartilhe e se inscreva, aquele que está entrando pela primeira vez no canal. E também a gente está na onde, Claro? No Instagram? Família Claro Alves. Vamos lá gente? Gente, lembrando que já está, como que nem a Lene falou, já está meio escuro, mas vamos aí mostrar um pouquinho. Vai ser o primeiro vídeo nesse horário, né? Beleza. Assim anoitecendo, anoitecer. Olha, eu coloquei para não gastar até, está 8%. Olha gente, a capela linda, hein? Como, como que eu sempre falo, gente? Cada cemitério tem... Olha a arquitetura dessa, parece uma mini igreja, Lene. Já viu aqui? Olha só gente. Que trabalho que não deu para fazer. Fazer uma dessas leva há quanto tempo, hein? Um mês? Dois meses? Um, dois meses, mais ou menos. Gente, lembrando, se não sair a imagem, vocês que me desculpem. Olha aquela ali, gente, que linda. Tem até jardim. Ser real. Olha. Olha a meia vila. Linda, hein? Uhum. Eu nem vou clarear aí dentro, é que não vai dar. Fazer. A pelinha churra, gente. Essa é moderna. Boa tarde. Olha só a laranja. Olha, gente, olha. Está escurecendo já, quase. Uma capela, não sei se vai dar para mostrar aqui dentro. Olha. Uma capela, não sei se vai dar para mostrar aqui dentro. Olha só a laranja. Uma capela, não sei se vai dar para mostrar aqui dentro. Olha só a laranja. Uma capela, não sei se vai dar para mostrar aqui dentro. Olha só a laranja. 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 Vamos mostrar ali A fira parte infantil, né? Ou não? Não Não. Eu vi azulzinho, de trironsa. A mamãe quer falar um negócio. A mamãe quer falar um negócio. Eu e o Isaac, a gente estava conversando e a gente, por estar no anoitecer agora, a gente teve uma ideia. Se esse vídeo chegar até 2 mil likes, a gente volta à noite no primeiro cemitério que o canal gravou, que é o cemitério de Padre Nóbrega. A gente volta, faz o vídeo e também posta aqui no canal para vocês. Que foi lá que foi o primeiro vídeo do canal que tudo começou, que saiu as vozes, que o vídeo viralizou. Se você não viu e quer ver, a gente vai deixar aqui na descrição acima para você assistir. Se chegar a 2 mil likes, a gente visita lá à noite. Então, compartilhe. O nome do vídeo lá é? Assustador Vozes no Cemitério de Padre Nóbrega, São Paulo. Foi onde apareceu as vozes que deu início à série Cemitério. Beleza, gente? Só dá um like, gente. Compartilhe com os amigos para que chegue aos 2 mil, para vocês vencerem o desafio e a gente ir lá. Verdade, a gente compartilha no WhatsApp, manda no grupo de família para os outros ver e dá like. Porque ia ser da hora, muito da hora ir no cemitério à noite. Nunca entrou, hein? Já entrou na mãe? Não. Primeira vez que eu chego a anoitecer assim também. É, nossa primeira vez agora nesse horário no cemitério. É de vidro isso aqui também? Não. Não? Ah, é areia só, né? Parece doce. Não parece. Não parece. Ah, tá vazio. Olha, gente, aqui tudo... Aqui seria as cruzes, tudo que seria no chão. Estava na terra. O cruzeiro. Olha, essa capelinha, gente, olha. É um cemitério bonito, né? Sim. É um cemitério mais bonito. É diferente. Cada um... Esse horário. Calmo. As capelas tem pouca coisa dentro. Sim. Elas são altas com estandas. É. Um cemitério. Olha um cemitério branco. Ah, essa é um pequeno. É. Um cemitério. Um cemitério. Olha, um cemitério branco. Está aqui já há muito tempo, é isso aí, é nós na luta. Gente, é com grande respeito que a gente vem aqui e divulgando esse trabalho da gente com respeito dos entes queridos e das famílias, dos familiares, jamais querendo ofender alguém. Gente, beleza? Tudo de bom? Aqui finalizamos mais um vídeo aqui na cidade de... De Chaporã, São Paulo. Beleza, vai um grande abraço da família Claro Alves, se inscreva lá, deixe o seu comentário. Beleza, gente? E também a gente gostaria de deixar para vocês que a partir de agora, do início desse mês, a gente vai ter uma caixa postal e o Isaac vai deixar aqui para vocês, tá? Se você quiser enviar uma carta para o canal, a gente agradece, tá? Lembrando que a gente vai sempre postar no Story, para vocês verem. Beleza, gente? Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.